Oi meninas, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer o tutorial dessa maquiagem em vinho agora. Começou o inverno para valer, né? Então, essa maquiagem aqui, um vinho bem esfumado com a base dos cílios preta. Eu espero que vocês gostem. E estou com a unha sem fazer, molheira danada, cabelo molhado, fanha, mas se não for assim, gente, eu não consigo vir gravar para vocês. Então, vamos lá ao tutorial. Então, vamos começar. Como sempre, um primer para sombras, eu vou usar o HD da NYX. Vou espalhar com o dedo mesmo, todo o olho, todos os lugares que vão receber sombra. Aí. Agora eu vou usar essa paletinha aqui, ó, a Naked, que é o marrom quase do tom da minha pele. vou usar ele com um pincel fofinho, esse aqui, a mão suja. Vou pegar só um pouquinho e vou espalhar aqui em cima, quase que fazendo um côncavo com ele. Então, isso daqui vai fazer com que a sombra que a gente vai aplicar depois fique mais fácil de esfumar. É uma sombra ultra mega blaster pigmental. Aí. Só assim. Agora eu vou pegar com esse pincel aqui, ó, chatinho mesmo. Vou pegar uma sombra vinho. Essa aqui, ó. E vou fazer bem no cantinho do olho. Puxando um pouquinho aqui para a raiz dos cílios, ó. E vou puxar fazendo um côncavo. E agora eu vou pegar o pincelzão de esfumar. E vou esfumar tudo isso daqui, ó, na pálpebra inteira. Eu quero que a pálpebra toda fique vinho. Mas um vinho mais claro, mais esfumado. Ó. Vou botar aqui de novo com um pouco de vinho. E eu vou marcando as partes que me interessam. Eu não vou usar outra cor aqui para aprofundar esse côncavo. Só o vinho mesmo. Então, quero deixar ele bem marcadinho. Bora esfumar de novo. Tirar um pouquinho do excessinho aqui com o dedo. Vou limpar o pincel na mão. Por isso que minha mão tá suja. E vou esfumar mais um pouquinho. Vou pegar um outro pincel de esfumar. Só que esse aqui é menorzinho. Vou voltar no vinho. Tira bem o excesso. E vou marcar mais um pouquinho. Eu mudei de pincel, porque esse daqui já vai aplicar um pouquinho mais difuso que o outro. E eu só esfumo a bordinha, assim, ó. Agora, com esse mesmo pincelzinho aqui, ó. De esfumar o pequeno, eu vou pegar essa sombra champanhe aqui da paletinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É essa daqui, ó. Posso esconder na frente. Essa. Só um pouquinho. Tirar o excesso. Vou bater aqui no centro do olho. E aqui no cantinho. Vou limpar o pincel na mão. E vou espalhar tudo isso aqui. Eu vou voltar de novo com o pincel grande de esfumar. Com um pouquinho só do vinho. E vou esfumar tudo aqui por cima. Vou tirar os excessinhos aqui. Com o pincel fofão, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Assim. E vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha. E vou descer em cima desse vinho. Aí. Vou voltar com esse pincel aqui, ó. Chatinho. Um pouquinho do vinho. E vou passar aqui embaixo, ó. Vou limpar ele na mão. E assim ele já dá uma leve esfumadinha nisso aqui. Ok. Lápis preto. Vou fazer um treço bem grosseiro aqui, ó. Meio grossinho. E vou fazer o traço aqui embaixo também, ó. Assim. Vou pegar esse lápis. Vou pegar esse pincel chatinho aqui, ó. Com essa sombra preta aqui, que não é tão preta assim. Essa aqui. E vou esfumar em cima desse lápis preto. Deixar a base dos cílios bem pretinha. E aqui embaixo também. Vou botar só um pouquinho de lápis aqui, ó. Vou esfumar mais um pouquinho. Limpa o pincel na mão. Ou no lençinho de papel, tá? Precisa ficar limpando na mão. Se você não quiser, esfuma mais um pouquinho. Aí. Vou pegar um cotonetinho aqui. E vou... Só limpar esse cantinho aqui que sujou. Agora é muito rímel. Ah, eu esqueci de passar lápis. Ai, a pessoa tá maluca já. Não, olha a situação do lápis. Nossa, deixa eu mostrar o que eu tô... Acho que ele não tem nem ponta mais, ó. Isso aqui, minha gente, é graças à nossa querida Operação Mara Vermelha na alfândega. Minhas coisas não chegam. Inclusive, meu lápis novo. Então, a gente vai esmilinguando esse aqui mesmo. Vou passar um pouco aqui também, ó. Aí. Agora sim, eu vou pegar o rímel. Colossal, como sempre. Passar um pouquinho aqui embaixo. Muito rímel em cima. Enquanto essa primeira camada de rímel seca, eu vou passar o blush, como sempre. E hoje eu vou usar esse blush aqui, ó. Da Milani. Olha que lindo, gente. É o rosidoro esse. Acho que é assim que fala. Muito lindo, né? Ó. Peguei um pouquinho. Mais rímel. Mais rímel. De batom. Vou pegar o meu pincel de batom aqui. Eu vou usar esse daqui, ó. Que ele é um marrom mais queimado, mas ele não é muito pigmentado. Então, vai dar só uma corzinha, hein? Pra dar um acabamento mais legal aqui, ó. Eu vou pegar um pó que está velho destruído. Olha isso. Com a esponjinha dele mesmo. Vou pegar só um pouquinho de pó e vou passar aqui de baixo. E agora eu vou passar o iluminador. Claro, né, gente? Eu vou usar esse aqui da Elf. É o Lilac Petal. Então, pegar um pouquinho aqui, ó. No dorso da mão, assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Bem pouquinho. Vou pegar com o dedo. E vou espalhando aqui. Um pouquinho do outro lado. Um pouquinho do outro lado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho do topo. Espalha bem, pra não ficar marcado. Vou botar com o cotonete de novo só, e dar um rematezinho aqui, que surja de rima. Aí, agora sim. Tá pronto. Esse aqui é o look final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, me dá um joinha. Se inscreve aqui em cima do meu canal. Um beijo e até a próxima.